Olá, eu sou o Eduardo Moreira, esse é o Entre Nóis, e hoje a gente está aqui com um entrevistado que é especialíssimo. O Lírio Parisotto, nosso entrevistado de hoje, é daqueles entrevistados que se alguém perguntar assim Vem cá, mas eu não conheço o Lírio, o que o Lírio faz? Eu acho que a melhor resposta é a seguinte, você está com tempo, ou não é, Lírio? Você é uma pessoa que na vida aí já transitou em várias áreas, vários setores, já teve muitas aventuras aí nessa vida, né? É, eu sempre falo que tem muitos ex. Ah, é? Você começou, você foi agricultor, depois você foi seminarista, estudou medicina, teve uma empresa de videolocação, depois começou a fabricar as próprias fitas e hoje você é presidente da Inova Videolar, né? Ainda carrega o nome da primeira empresa que você montou, né? Que foi a Videolar, né? Enfim, foram várias trocas de profissões e muitas dessas que você citou, na verdade o mercado mudou, né? Mas basicamente na área de empreendedorismo foi o comércio eletroeletrônico, que fomos para a indústria de magnéticos, né? Analógico, depois para a indústria digital, CD, DVD e CDR, DVD, enfim, Blu-ray no final. E caímos no ramo petroquímico e hoje a empresa é só petroquímica, principalmente com a aquisição de uma empresa maior, que a própria Videolar, que foi a Inova em 2014, que era uma empresa pertencente à Petrobras. Nessa caminhada que você fez, as pessoas associam muito o Lirio hoje em dia ao super investidor, né? Está aí nas listas todas, o nome mais rico do país, etc. Mas o patrimônio que você construiu, ele vem muito do Lirio investidor em ações ou vem muito dos negócios que você fez ao longo da vida? Bom, a minha história como investidor no mercado acionário, no mercado aberto com as oportunidades, começou em 71. Por aí você nota que eu não sou um jovem, né? Claro que comecei, perdi inicialmente, já perdi naquele boom de 71, perdi no boom de 86, vi os zeros que eu tinha cometido nessas horas que eu entrei e fui, de certa forma, com os zeros passados, não repeti-los nos novos investimentos. De tal forma que não foi do mercado acionário que eu tirei meu dinheiro. O meu dinheiro veio dos negócios, do comércio inicialmente. Lá no começo foi um ganho de um concurso que eu fiz sobre a nova lei do serviço militar, que equivaria a um Volkswagen. E eu apliquei em todo o mercado de ações, porque naquela época, cada seis meses o mercado dobrava. E eu abri a mão de ficar com o Fusqueta para seis meses depois ter dois, né? Quando, na verdade, dois anos depois virou um jantar com o vinho nacional. Sempre falo isso, né? Eu acho que um exemplo emblemático dessa sua participação mais ativa nas empresas é o Ziminas, né? Onde você acabou exercendo um papel importante do minoritário nessa confusão que existia entre os japoneses, lá da Nippon Steel, e os argentinos da Ternio. Como é que você acha que o minoritário pode ter essa participação, essa influência, ajudar na empresa, como você buscou ajudar aí no caso da Uzi Minas? E como é que você está vendo a situação da Uzi Minas hoje? Vamos voltar à história da Uzi Minas desde o começo. A Uzi Minas foi fundada em 1957. Naquela época, a Nippon Steel veio com a tecnologia e o Estado brasileiro entrou aí com as suas minas e com participação numa companhia que foi fundada para a incipiente indústria de automóveis no Brasil. Então, foi montada uma siderúrgica e foi muito bem. Os japoneses sempre tiveram a gestão, conseguiram segurar a influência do Estado, né? Porque o estatal é um aborto da natureza, né? O estatal nada se justifica em companhia estatal. O governo deveria meter o bedelho onde ninguém quer meter, certo? Mas olha só, então no caso da Uzi Minas especificamente, ela foi privatizada, foi a primeira dessa leva de empresas estatais privatizadas. E eu entrei lá. Eu entrei lá. E te confesso que ela só me deu alegria. Ela era uma empresa que crescia, tinha boa gestão, bom dividendo e estava feliz com ela. E fui gradativamente aumentando minha participação. De repente, a Uzi Minas começou a ter problemas. E estou falando isso a partir da hora que a Camargo Coreia e a Votorantins saíam. Eles começaram meio a se desinteressar no negócio. Bom, enfim, saíram fora, entrou a Térmium. Esse pessoal, os argentinos, ítalo-brasileiros, se juntaram com a Nipon Steel, os japoneses. Pô, e foi realmente um casamento tenebroso. Há um nível desta empresa, em 2008, se pegar maio de 2008, esta empresa em plena crise mundial, as paradas aí, ela valia R$ 49,00 por ação PN. Chegou esse ano, em algum momento aí, em fevereiro, a R$ 0,80. Nesse meio tempo, nós que tínhamos lá quase 5% da empresa entre ONs, ações ordinárias e preferenciais, poxa vida, investimento feito, entendeu? Para nós, não nos interessava a briga dos sócios, controladores. Se interessava o investimento que nós tínhamos na companhia. E aí nós entramos e conseguimos colocar dois conselheiros, inclusive o presidente do conselho. foi indicado pelos minoritários, através do nosso fundo. Marcelo, não é isso? Isso, o Marcelo Gasparino, através do nosso fundo. Mas também o mérito de acreditar naquela posição, de fazer o dever de casa, de ir na empresa, exercer o papel do minoritário e colher esses frutos em algum momento. Mas olha só, Eduardo, nós estamos só, na minha opinião pessoal, posso estar equivocado aqui, nós só estamos no começo da recuperação do mercado. A troca de governo no país vem em boa hora. Nós vamos ter, e é uma opinião pessoal, espero não estar equivocado, eu sempre peco pelo otimismo, então eu sou um otimista, apesar de, acho que precisamos de reformas. Reformas previdenciárias, reformas tributárias, trabalhistas e por aí vai. Mas eu acho que quando as coisas estão muito ruins, como estão agora, fica mais fácil aplicar essas reformas. Você fez um investimento recentemente que foge um pouco da, pelo menos aparentemente, da linha que você sempre fez. O que te fez brilhar o olho ali na RBS e entrar junto com o Sanches ali? Bom, em primeiro lugar, nós não compramos a RBS. As atividades da RBS lá em Santa Catarina. Isso. Então a RBS é um grupo muito grande. É um grupo de 3 bi de faturamento. Particularmente a mim, me fez entrar. Na verdade a Vigilar é uma empresa de mídia, pouca gente se dá conta. Mas a nossa origem é mídia. Mídia. Então nós sempre trabalhamos com os estúdios, nós trabalhamos com os estúdios de Hollywood e as companhias de música. Eu te confesso, Eduardo, que apesar de a petroquímica ser interessante, pipelines e reatores não são tão interessantes quanto você conviver com essas pessoas. Então você ter a oportunidade de conviver com jornalistas, seja na área de mídia impressa ou televisiva ou das rádios, é emocionante. Você trabalha com gente que tem ideias, gente que forma opinião. É muito, é muito, te mantém jovem no final, né? Estou vivendo essas crises todas pelas quais você passou, investindo nos momentos mais confusos aí do país, investimentos altos, foi, se não me engano, mais de um bilhão na Inova. Meio bi de dólar. Meio bi de dólar, né? A RBS foi também um valor alto que vocês juntos colocaram. De onde vem o seu conforto espiritual, a sua calma? Como é que você consegue lidar com esse estresse? Você acha que, dos tempos de seminarista, você trouxe algum refúgio espiritual aí? Você tem alguma coisa que você faz para conseguir manter o seu centro? A gente acredita que este país é maior do que a crise que está aí. Acredito, sinceramente, que nós vamos sair desta crise mais forte. Você é suplente de senador e a classe política hoje está tão desacreditada. E é uma coisa que é ruim porque boas pessoas, bons empresários, que são pessoas necessárias para estarem, como você está, inseridas no meio político, acabam se assustando e se afastando. Você acha que o Brasil aprendeu com isso tudo? Oxalá você esteja certo. Eu espero que todos esses anos aqui, principalmente esses últimos dois, três, quatro anos que nós estamos pagando a conta, eles nos tragam dividendos, está certo? Nós precisamos, urgentemente, acertar algumas reformas ao Brasil. As empresas não aguentam mais ter no seu overhead, no seu escritório, quase que mais gente que no seu chão de fábrica. Você tem uma estrutura de informática, de gente para fazer contabilidade, de gente para fazer acompanhamento das vários impostos, das várias taxas, da área de trabalhista. Tem que mudar. Esse negócio do cara se aposentar com 40, 50 anos, não pode. Essas aposentadorias que quebram, a Previdência está quebrando o país. Nós temos a reforma fiscal, então nós temos tanta coisa para acertar, tanta coisa, e cada qual, cada empresário, cada um que tem um pouco de influência a nível político e tiver oportunidade, se não o fizer, ele perde o direito de reclamar. Lá em Brasília, ou nas assembleias dos estados, ou nas prefeituras, não tem nada melhor e nada pior do que estar na rua. Então nós temos que ter uma mudança de mentalidade geral, geral. Não só achar que porque é político tem que ser um santo, ou tem que ter santidade. Não, nós temos que cobrar dele uma postura ética, como nós temos que ser éticos, conosco mesmo, com as pessoas que trabalham com a gente. O problema ali de toda essa corrupção que rolou aí nas empreiteiras, nos fornecedores de governo em geral, é que todo era a regra. Pô, se eu não fizer, eu estou fora do jogo. Se você hoje zerasse a sua carteira de ações e tivesse que comprar três ações, tivesse que entrar de sócio de três empresas das 10, 12 que você sempre carrega, quais seriam essas três? Eu tenho três setores que eu gosto, que são os bancos brasileiros, que eu acho muito bem geridos, tu vê que vem crise, vem bonanças e vem crise. Sempre lucro recorde atrás de lucro recorde. E os bancos sempre estão ali de boa, né? Então você tem que pescar aí dos bancos que você se sentir mais confortável. E eu gosto de empresas que tenham uma certa vantagem, se não um oligopólio, um monopólio oligopólio. Acho que essas empresas prestadoras de serviço, dos cartões de crédito, essas prestadoras de serviço vai muito bem e, de certa forma, é meio ligado ao banco. Acho que a siderurgia está muito atrasada, por isso eu não creio que a siderurgia vai desaparecer. Nós temos uma... É verdade, você diz em relação ao movimento de preço, ou seja, tem ainda um catch-up para fazer. Tem oportunidades ali, está certo. E a eletricidade tem que ser uma... tem que se investir, é um consumo crescente e permanente, apesar de ter queda nesses momentos de crise, né? Mas eu vislumbro um crescimento nessa atividade. Com tanto conhecimento, tanta experiência, não tem vontade de escrever um livro, não, cara? É um assunto que várias vezes eu já pensei. Infelizmente, eu vou ter que esperar um pouco porque alguns têm que morrer. Você usa codinomes, Lili. Porque você não pode escrever sem falar as verdades, está certo? E muitas pessoas que eu conheci no decorrer da vida, que eu não contrataria nem para office boy, que eu teria que falar, vou sofrer uma série de processos que vão me criar mais problemas, que não é o momento. Ainda eu tenho que tomar alguns cuidados ainda. Mas eu te prometo uma coisa, né? Se eu infartar, na recuperação eu vou escrever o livro. Vai descrever o livro. Na verdade, nenhuma pretensão de ensinar nada, né? Mas uma maneira de contar a vida que eu vivi, né? Certamente terei oportunidade. Muito obrigado pela participação no programa e até o próximo Entre Nós.